O Sr. OLEF que gostava muito de parceirar connosco. Sempre sentimos que o sucesso desta empresa seria sempre fundamental a fabricação de moldes de qualidade e cada vez mais exigentes. O primeiro contacto que eu tenho físico com a empresa foi no lançamento da primeira pedra e que fez exatamente 25 anos nesse dia que o homem pôs o pé na lua. Logo aí o sucesso dessa empresa estava a nascer. Portanto, a Iberolef nunca foi uma empresa de fazer peças, tradicionalmente como se conhece a indústria de plásticos mas que nasceu logo a produzir produtos. Produtos esses que são os ventiladores, portanto aqueles ventiladores que estão nos tabuleiros dos carros que no caso concreto da Iberolef foi para a Alta Europa, para o primeiro modelo da Alta Europa. Passado um ano estávamos a exportar para a Espanha e passado dois anos estávamos a produzir o que eu penso que não é falto do Gveste o que eu costumo dizer que é uma das primeiras empresas para não dizer a primeira empresa em Portugal que fez produção em massa de produtos em plástico. Portanto, esta equipa jovem que tinha apenas dois anos arrancou com um projeto a produzir só para o modelo 14 mil ventiladores por dia. Evoluímos para as freitas de rados evoluímos para os porta-cópulos evoluímos para tudo que dentro do tabuleiro de um carro mexe. É que todos os produtos que dentro do automóvel fazem barulho nós produzimos sem barulho. Fazemos sem barulho, é verdade mas com um som especial. Perto do ano 2000 houve um acontecimento também extremamente importante que foi o primeiro negócio global da Iberolef. Foi nomeada pela primeira vez para produzir um carro a nível mundial. Nós ganhámos o primeiro projeto para a McLaren isto é, vamos tornar a Iberolef numa empresa que sabia produzir 14 mil carros por dia, aprender e desenvolver os métodos necessários para produzir um carro e meio por dia ou um ventilador e meio por dia. Há um aspecto que eu acho que é relevante que é o facto de nós termos iniciado a empresa com 28 pessoas de pessoas e passado 3 anos já éramos 175 e passado mais 2 anos já chegámos a ter cerca de 600 pessoas. E também digamos um grande apoio que sempre tivemos da parte do próprio IAPMEI. Desde a primeira hora através do IAPMEI na altura que nos introduziu o nosso sócio previu em nós e acreditou que a nossa equipa era capaz de levar esta empresa muito longe. Quando fomos abordados pelo próprio IAPMEI no sentido de conhecermos um potencial investidor em Portugal no âmbito do Projeto da Autoeuropa foi quase um ponto de honra de que esta empresa ao nascer, se nascesse não se deveria confinar única e exclusivamente ao Projeto da Autoeuropa. Esta linha aqui produz 100 modelos diferentes de produtos de forma aleatória. Este é o futuro um dos futuros que a Iberolef já lá está a começar a adquirir a experiência que é necessária portanto o futuro constrói-se todos os dias. Aqui na Iberolef a engenharia é feita por toda a gente e faz parte das equipas de engenharia as pessoas que trabalham nas linhas. Mas faz mesmo parte. Trabalham com os engenheiros. É desta simbiose que sai realmente a qualidade dos nossos produtos. é desta simbiose que vem o conhecimento histórico o saber fazer o conhecer os problemas poder efetivamente criar melhorias inovações e aquilo que nós somos. e aí e aí e aí